Oi amadas e amados, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal. Já quero agradecer a presença de todos vocês, meu muito obrigado por estarem aqui no meu canal. Porque sem vocês inscritos no canal, não é nada, né gente? Por isso eu sou muito grata a Deus por ter vocês aqui. Tá chegando agora, é novo. Já se inscreve, já deixa aquele like, compartilha o vídeo. Me segue aqui no Instagram. Gente, não esquece o like, por favor, porque o like ajuda muito o canal. Quanto mais like o vídeo tem, tem mais chance do YouTube recomendar o vídeo e mais pessoas vejam. Então se vocês gostam de mim e da minha família, por favor, deixem um likezinho, por favor. Então, e hoje, gente, é um vídeo muito especial que eu vou estar decorando, gente, a cozinha, gente, com as coisas que eu ganhei das amadas, gente. Eu tô muito feliz, já deixei tudo de jeito aqui, ó, que eu vou usar. E vocês vão acompanhar tudo comigo, né, gente? Porque eu tô muito feliz mesmo. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês, peraí. É... Ó, gente. Eu tô com a mesma cortina, gente, que a casturina me deu. Mas deixa eu explicar pra vocês uma coisa. Eu tô com essa cortina, gente, porque eu amei essa cortina demais. Quem acompanha eu desde o início e já viu várias vezes eu fazendo faxina na cozinha, eu tenho várias outras cortinas, gente. Mas como eu sempre sonhei em ter uma dessas, é que nem roupa. Quando a gente gosta do uma, a gente fica usando. Então, como eu gostei muito dela, gente, eu lavo ela e já coloco ali. E às vezes eu nem ponho pra secar, gente. A última vez que eu lavei ela mesmo, eu lavei, centrifugou, eu já coloquei ali. Como seca rapidinho, gente, eu coloquei ali, porque eu gosto dela mesmo, gente. Eu achei que super combinou. Então, vocês sempre vão estar vendo a mesma cortina, gente, mas eu sempre lavo ela. É que negócio, a gente gosta, a gente quer aquilo. É que nem roupa, como eu vejo. Gente, eu tenho uma calça leg, pra todo lado que eu vou, eu ponho com a calça leg. Todo mundo acha que eu não tenho outra. Bom, eu não tenho mesmo. Leg não, eu só tenho essa. Eu só tenho essa, o leg preto. Mas tem outras cores, tem o cinza, tem o verde, tem o marrom, a preta, é só eu só mesmo. Mas enfim, o que eu quero dizer é que a gente pode ter várias outras opções, mas a gente quer usar aquilo, gente, porque a gente gosta. E é o caso da cortina, gente. Então, vamos acompanhar essa decoração aqui, que eu já tô toda ansiosa. Vamos comigo. A primeira coisa que eu vou estar fazendo, gente, é encher nessa garrafa de água, que eu vou colocar lá na geladeira, então. Aí, gente, agora eu vou colocar aqui, ó, junto com a sua garrafa. Ó, aqui já tá vazia. Aqui, se tem mania, gente, de beber água e não encher, na Casa Suza é assim também? Porque aqui sempre faz isso, tanto a Vanilla quanto o Éder. Eu fico brava, chama atenção desse. Ó, vai ficar aqui certinho. Aí, ó, tudo certinho aqui, gente, ó. Ai, amei, gente. Essa aqui cabe mais. Eu contei os copos, esses outros aí, poucos copos já enchem. Essa aqui foi bastante copo, eu acho que é mais de um litro. Se não for dois, deve ser um litro e meio. E eu esqueci de olhar no papelzinho, não prestei atenção. Ó, gente, tô colocando tudo aqui pra ficar mais fácil, ó. Colocar no cantinho aqui. Ó, deixa eu explicar uma coisa pra vocês, gente. O Éder fazia esse suportezinho aqui, gente. Só que é inteligente aqui. Aí, ele perguntou pra mim, quantos ganchinhos? Como são, é... Quatro, né? Quatro, ó, colheres entre a espátula. Eu peguei o ferro P4, aí ele fez certinho quatro. Só que aí, depois que eu vi, né, gente? Que eu também deveria ter arrumado aqui pra pendurar, que fica bonitinho, né? Mas aí, eu improvisei. Vou mostrar pra vocês, até ele arrumar de novo mais um ganchinho ali, e vou mostrar pra vocês como é que eu vou deixar. Gente, ó, eu vou improvisar o ganchinho aqui, ó. Só por hoje mesmo, gente. Até ele arrumar mais o ganchinho lá. Eu vou colocar aqui, ó. E vou pôr lá. Vou colocar aqui no meio. Futuramente, gente, ele vai fazer pra mim, é... Um de madeira. Gente, é que como eu tava muito ansiosa, que vocês conhecem a peça aqui, né? Aí, ele pegou e foi pro meu. Então, é só de início. Agora, eu vou fazer assim, improvisado, o desganchinho. Depois, a gente faz, é... É o outro, então, né? Melhor. Ó. Agora, é aqui que eu vou colocar, gente, ó. Eu não coloquei nenhum paninho aqui, gente, que o jogo eu gosto de combinar. Eu tô com o da galinha, né? E da galinha pra pôr aqui, eu não tenho, né? Então, eu vou deixar aqui sem mesmo, mas eu vou comprar mais paninho pra colocar aqui. Olha só, gente. Que coisa mais linda. Deixa eu virar assim. Ó, gente, ó. Tô amando. Vai ficar mais bonito ainda quando ele fizer o de madeira, mas mesmo assim, eu já tô gostando muito, gente, ó. Agora, vamos na pia, gente. Vou pegar o chique. Tem até alcinha, gente. É todo chique. Colocar essa colinha. Aqui, mas coloca essa colinha mesmo. A gente não fica gastando dinheiro com tantos saquinhos de lixo aqui, não. Mas aproveita essa colada tudo. Aí, aqui, gente, a gente não desperdiça nada, não, viu? Eu vou trocar esse aqui, ó. Né? Vou tirar, colocar minha buchinha aqui. E eu vou pegar esse da galinha, gente. Vou deixar aqui também. E vou guardar esse aqui, gente. Então, a outra vez que eu for arrumar, faxinar aqui, eu vou trocando, né, gente? Vou modificando. Cada vez que eu arrumar, eu coloco um, né? Olha, gente, que fofura. Tô apaixonada. Gente, a minha cozinha é cada vez mais linda, gente, ó. Aí, deixei aqui desse jeito. É que você sabe que aqui, gente, pode colocar de várias formas, né? Por enquanto, eu vou deixar assim, né? Depois eu vou mudando de lugar, né, gente? Porque isso aqui dá pra fazer de vários jeitos, né? Eu adoro mudar as coisas. Olha, aqui eu deixei esse aqui, ó. Que agora não tem nada, por enquanto, ó. Mas eu vou colocar álcool nele. Porque eu sou a doida do álcool, a doida do vinagre, né? Tudo eu passo álcool, passo vinagre. E o que eu tinha colocado detergente, que a casturina me deu, vou colocar o rodinho, gente, ó. Olha só. Que lindo, ó. Agora vocês vão ver o tripé, né, gente? Ó, minha linguagem está ajudando a iluminação aqui, ó. Aqui eu tô precisando organizar, gente, ó. Eu confesso, ó. Fui lavando, lavando e colocando aqui. Mas eu vou organizar mais tarde. Mas é que eu quero mostrar aqui tudo arrumado, né? Ó, gente, coloquei aqui só pra vocês terem uma ideia. Que eu quero comprar desse aqui, ó. Mas eu quero comprar menor. Menorzinho. Não quero assim grande, não, né? Porque aí eu vou cozinhar aqui e pode esquentar, né? Enfim. Eu quero menorzinho. Mas quando eu comprar e colocar também vai ficar muito lindo, gente, ó. Vou comprar combinando, ó. Tão vendo? Então, gente, eu vou encerrar o vídeo aqui mesmo, né? No cantinho aqui agora. Que quando a gente ganha, a gente modifica com uma coisa. A gente vai assim decorar, né? Fica sendo o lugar preferido. Toda hora a gente tá por aqui, né? Então, eu vou encerrar o vídeo. Agradecer mais uma vez a presença de todos vocês. Mais uma vez agradecer as amadas, né? Por ter me proporcionado isso. Que Deus abençoe todos vocês, gente, que estão aqui no meu canal. Que vocês são muito importantes. E vou mandar uns beijos, né, gente? Com muito carinho, como sempre. Quero mandar beijo. Pra Rogério Nascimento, pra Arina Rodrigues, pra Miriam Santos, Rosilene Mineirinha, Graça Paula, quero mandar beijo pra Sara Santos e seus filhos, Regina Bittencourt, Jean Santos, Cráudia Souza, Gisele Maria, Carol Lopes, Neuza e Kátia Regina. Então, esse foi o vídeo de hoje, né, gente? Olha como é que tá calor, olha como é que eu tô suando aqui. Então, eu vou dar um jeito de prender esse cabelo, que não aguenta pra que é solto, não. Então, esse foi o vídeo de hoje. Um beijo especial no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.